Enfim, cenas lamentáveis registradas lá na Arena Corinthians Uma briga entre torcedores do Fortaleza contra o Corinthians? Não, meus amigos, uma briga entre os próprios torcedores do Fortaleza É impressionante o que aconteceu lá na Arena Corinthians E consideravelmente vamos ser punidos pela Comebol, com certeza Sem sombra de dúvidas vai ter punição da Comebol, seja por multa Eu acho que eu não acredito que tenha um jogo sem público Eu não acredito nisso porque já é semifinal Eu acho que não ocorra isso Porque se ocorrer seria um tremendo absurdo também Mas com certeza vai ter uma punição financeira Mas é difícil aqui explicar o que acontece entre os torcedores do Fortaleza Das organizadas do Fortaleza Para acabar nessa situação que prejudica o próprio time É isso que a gente vai falar nesse vídeo Fica comigo até o final Deixa o teu like Tem pronunciamento do Marcelo Paes O Tinga falou também Fica comigo até o final Deixa o teu like Se inscreve aqui no canal E vamos para o vídeo Bom, ontem foi um dia histórico para o Fortaleza O Fortaleza disputando uma semifinal de Copa Sul-Americana Um jogo de ida lá em São Paulo E muitos torcedores do Fortaleza foram ao jogo Ao estádio Torcedores de verdade foram ao estádio Mas teve aquela parcela Que não são torcedores do Fortaleza Que mais prejudicam o Fortaleza do que ajudam Se o lema é ajudar em prol É tudo em prol do Fortaleza Não estão fazendo isso na verdade Na realidade E mais uma vez Protagonizaram cenas lamentáveis E agora fora do nosso estado Principalmente dentro do estádio do Corinthians Trazendo aí meio que uma vergonha internacional para o Fortaleza Porque esse jogo é um jogo internacional E traz aí essa vergonha para o Fortaleza Que atrapalhou até o rendimento da equipe O que fala aqui O Tinga em entrevista Tinga diz que briga da torcida Tirou a atenção dos jogadores E lamenta esse novo episódio Uma vergonha E é isso cara É mais ou menos isso mesmo O capitão do Fortaleza diz que vai conversar com as lideranças Das organizadas O lateral direito Tinga Capitão do Fortaleza Fez duras críticas aos torcedores do clube Envolvidos na briga que aconteceu Nas arquibancadas da Neoquímica Arena Antes e durante o empate em 1x1 Com o Corinthians Pela semifinal sul-americana Ele falou o seguinte o Tinga É uma vergonha para o Fortaleza E para nós jogadores É uma vergonha Porque as coisas estão tudo bem dentro de campo Fora também na diretoria Tudo indo sempre bem E a torcida dando um mau exemplo Ainda mais aqui fora de casa Diz após aí o jogo Eu não vou nem entrar mais em detalhes Porque não tem como Não tem detalhes É isso A torcida do Fortaleza A torcida sim Que eu digo Os vândalos É porque Quem faz isso não é torcedor Porque Você viu aí Prejudicou a equipe em campo Porque os jogadores Ficam sim Prejudicados E é isso Cara É isso Não tem nem o que falar Sobre isso Já é meio que recorrente A gente sempre vem falando isso A gente repudia toda a violência Dentro do Estado Principalmente essa Entre organizadas Do próprio Fortaleza Que dizem que É para tudo em prol do Fortaleza E não existe Nenhuma rixa Por causa de outra coisa Tudo em prol do Fortaleza Pelo amor de Deus E o presidente Marcelo Paes Fez duras críticas também No pós-jogo Onde ele Deu um pronunciamento A gente pode dizer assim Dois minutos aqui A gente vai acompanhar Bem, acho que Foi um bom resultado O Corinthians é um time Muito forte aqui Itaquera Na Sul-Americana Tinha vencido os três jogos Um jogo bem disputado Muito tático O detalhe Definiu aí o resultado Uma parte que eu acho Que é importante para a gente Levar para o Castelão E a decisão Buscar uma vitória Que com a vitória Nos leva A próxima fase Mas sabemos que é muito difícil O confronto Que a gente tem que ter Todo o cuidado E antes Tem O Grêmio Do saldo Pelo Campeonato Brasileiro E que a gente precisa Pontuar Seguir pontuando E manter essa boa performance No Campeonato Brasileiro Mas eu queria falar também Infelizmente Sobre o que aconteceu Na arquibancada No setor destinado A nossa torcida Aquelas pessoas Que brigaram Elas não representam Fortaleza Não representam Os nossos valores Estou envergonhado Com aquilo Eu venho aqui Pedir desculpas A quem estava Na arquibancada Ao estádio inteiro E a quem acompanhou Pela televisão No Brasil E na América do Sul Fortaleza é um clube Que tem pautado O seu trabalho Por um crescimento De gestão Uma gestão humanizada Que valoriza as pessoas Que tem trabalhos sociais E isso aí está totalmente Na contramão Essas pessoas estão Na idade da pedra São trogloditas Que não deveriam Fazer parte do futebol Eu peço aqui A ajuda Da Secretaria de Segurança Pública Do nosso Estado O Ministério Público São sempre muito atuantes E parceiros institucionais Para que a gente possa Identificar essas pessoas Para que elas não façam Mais parte do jogo De futebol Elas não são bem-vindas No Fortaleza Os jogadores no vestiário Estavam super preocupados Porque tem familiares De jogadores Que ficam na arquibancada O jogador está jogando E vendo a briga Olha como isso prejudica O time Além de prejudicar A imagem da instituição Prejudica o time Com todo o meu repúdio Às pessoas Tudo que o Fortaleza Puder fazer Para ajudar A identificar E punir Será feito E que muito em breve A gente possa ter também No nosso estádio O reconhecimento facial Para poder impedir Que essas pessoas Entrem no estádio Elas não fazem parte Do ambiente saudável Que é o futebol O futebol é entretenimento É alegria É família O momento que o Fortaleza vive O momento bonito na história Quantas pessoas Vieram aqui para São Paulo Hoje Para curtir Para ver o seu time jogar Trouxeram filhos Esposa Pai Mais velho E a gente teve que ver Aquele espetáculo Deplorável Duas vezes E isso aí Está totalmente fora Do que a gente pensa Para o futebol E volto a dizer Essas pessoas Não são bem-vindas No Fortaleza Estão na idade da pedra Enquanto o clube Evolui para um outro caminho Está aí As falas Do presidente Marcelo Paes Que está certíssimo É impressionante No domingo Estava sendo falado Internacionalmente No Brasil inteiro Sobre a festa linda No aeroporto A saída Do ônibus Do Fortaleza Tudo massa Tudo ok Todo mundo falando bem E na terça-feira Corre isso Durante a partida Do jogo De ida Da semifinal Da sul-americana A gente passa Essa vergonha Internacional Uma vergonha E que Sejam feitas As medidas Que dá para ser feitas O Marcelo Paes Até falou ali Em reconhecimento Facial no estádio Espero muito Que um dia Fortaleza Governo do estado Do Ceará As equipes Do estado Consigam colocar Esse reconhecimento Facial nos estádios Seja no PV Seja no Castelão Para sim Dar fim Nessa história De que Não pode ser punido O torcedor vai continuar Ainda no estádio Porque não dá para fazer Esse reconhecimento Sem esse reconhecimento Facial Porque não vai saber Quem é que está punido Ali ou não Então acho que Esse reconhecimento facial Vai melhorar bastante Essa questão De identificação De torcedores Que vandalizam o estádio Porque o estádio É feito para torcer E eles fazem isso E são vandos Não são nem torcedores Como você viu Prejudica mais do que ajuda Então é isso Eu vou ficando por aqui Deixar a tua opinião O vídeo até ficou longo Mas deixa a tua opinião E se inscreve aqui no canal Caso você não ser inscrito E até a próxima Valeu